Vem, você é como o sol que vem Que entra na manhã pela janela Me aquece, diz Que eu vou te dar prazer assim Fazer da minha vida colorida Vida minha Oh, 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 amor Me diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Não posso mais negar que estou te amando Louca de paixão Aguenta coração, é teu meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu, teu amor Oh, 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 oh Vem, você é como o sol que vem Que entra na manhã pela janela Me aquece, diz Eu vou te dar prazer assim Fazer da minha vida colorida Vida minha Oh, oh, oh Amor, oh, oh Me diz que não estou sonhando E que não é uma ilusão Não posso mais negar Estou te manda louca de paixão Aguenta coração É teu, meu coração Preciso tanto de você Me diz que é meu, teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O teu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh oh Oh, oh, oh Oh, oh